Olá, boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta. Também não sei se é muito boa noite ou muito boa tarde, porque são seis horas da tarde agora e a gente está falando sobre todos os direitos que nós temos aqui na TVE e em qualquer lugar. Esse aqui é um programa de utilidade pública da TVE, porque é feito exatamente por vocês. Vocês fazem as perguntas e nós sempre temos alguém aqui que responde esclarecendo vocês sobre qualquer dúvida que vocês tenham sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e sucessões e direito previdenciário. São esses os assuntos que nós tratamos aqui no programa e vocês sempre podem perguntar e devem perguntar, porque nós vamos respondendo as perguntas de vocês à medida que elas forem chegando aqui no programa. E como elas estão em grande número, às vezes a gente nem consegue responder responder a todas, então ficam algumas para os próximos programas. Tá bom? E eu vou dar um endereço para vocês para que vocês possam mandar as perguntas aqui para o consumidor em pauta. Vocês podem utilizar o nosso e-mail que está aí na tela e também podem usar o nosso WhatsApp. São esses dois endereços que nós temos para que vocês façam as perguntas e a gente responda aqui no ar. Vocês podem também assistir esse programa ao vivo no Facebook. Basta que vocês entrem na tela também, aí no endereço que está na tela, para que vocês acessem a página da TVE. E podem também assistir o programa no YouTube, na página da TVE que está aí no ar. Tá bom? Se restar qualquer dúvida, por favor, esse programa vai ao ar como reprodução às sete e meia da manhã. E vocês podem, então, ali esclarecer as dúvidas. Se elas não ficarem bem claras, pergunte de novo. Nós teremos muito prazer em responder a todos vocês. e nós estamos falando de casa. Eu e meu amigo, doutor Daniel Scalcalone, que vai falar hoje sobre direito imobiliário. Boa tarde, doutor Daniel. Tudo bem? Boa tarde, Machado. Boa tarde, telespectadores. Tudo bem. Tirando essa bandeira vermelha novamente, né? Pois é, né? Eu fico impressionado. Sabe que isso é uma coisa que me lembra muito o senhor, doutor Daniel. Cada vez que eu vejo a pandemia se renovando, eu digo, olha aí, ó, a previsão do doutor Daniel. Mas fazer o quê, né, doutor Daniel? De fato, Machado, estou chegando à conclusão que o meu otimismo está se esvairindo. É verdade. Bom, mas vai acontecer. O que nós vamos fazer? Acho que não teremos um Natal, só teremos Natal em família, não teremos uns amigos, talvez um Réveillon em família também, mas fazer o quê, né? Doutor Daniel, eu tenho várias perguntas aqui para encaminhar ao amigo e vou fazê-lo a partir de agora. A primeira é a do senhor Luiz, que mora aqui em Porto Alegre. Ele diz que está fazendo a escritura da casa dele e fui até a prefeitura para pagar a guia do TBI. Para minha surpresa, veio um valor altíssimo, R$ 10.800. Moro na Zona Norte, bairro Rubemberta, e pelo cálculo da prefeitura, meu imóvel foi avaliado em R$ 360 mil, sendo que há quatro anos atrás, para eles aumentarem o IPTU, o valor venal era de R$ 106 mil. Como é feito esse cálculo, ele quer saber, doutor Daniel, e o valor de mais de R$ 10 mil, está certo? É, Machado, esse é um questionamento que nos tem chegado aqui no escritório com bastante frequência. A prefeitura realmente tem feito avaliações. Eu creio que a partir da planta genérica, onde foram atribuídos novos valores, em função desse reajuste do IPTU, isso tem influenciado diretamente nas avaliações do ITBI. Mas, para a tranquilidade do senhor Luiz, eu quero dizer que esta avaliação, ela pode sofrer uma revisão. Nós temos, felizmente, na lei complementar 197, de 1989, lá no artigo 29, a possibilidade do contribuinte requerer uma reestimativa fiscal. Em discordando ele do cálculo apresentado pelo avaliador do município, pelo agente do município, ele então poderá requerer a reestimativa, certo? Isso tem previsão lá no... Porém, Machado, dá um detalhezinho aí, ele precisa requerer essa reestimativa em até 30 dias após a avaliação. Então, vamos lá, ele recebeu a guia hoje, ele teria 30 dias a contar de hoje para requerer essa reestimativa. Supondo que a reestimativa ainda venha com um valor muito alto, ou o município mantém a avaliação, ou reduz um pouco, mas não o suficiente, em ele não concordando com essa situação, ele também poderá requerer diretamente ao secretário municipal da fazenda a reavaliação. Porém, nesta hipótese, ele deverá instruir esse pedido com avaliações, com laudos de avaliações de imobiliárias, de engenheiros, enfim. Então, veja, ele pode, num primeiro momento, discordou, pede a reestimativa fiscal. Não concordando com a reestimativa fiscal, ainda assim, recorre ao secretário municipal da fazenda mediante recurso. Tudo isso está previsto lá na lei complementar 197 de 89. Então, ele está amparado. Tá bom, que bom, então. 10.800 reais não é pouco dinheiro, né? Realmente não é muito pouco, não. A dona Vera, aqui de Porto Alegre, doutor Scalona, ela tem uma pergunta que é muito recorrente aqui, as pessoas perguntam muito isso, perguntaram em vários setores aqui, em vários programas. Quero saber se está certo a administradora cobrar e registra o bancário, já que paga o DOC do condomínio no aplicativo do celular. Ela quer saber se isso aí está certo, doutor Daniel. Essa é a famosa tarifa bancária no DOC de condomínio, né? Deve ser esse o caso da dona Vera. Assim, não há nenhuma previsão legal dizendo expressamente que é facultado ao condomínio cobrar isso. O que existe, Machado, é que, na verdade, não é a administradora que cobra essa taxa. Quem cobra essa taxa pela emissão, pelo processamento eletrônico da cobrança, são os bancos, né? Então, o que ocorre? O condomínio, por sua vez, é obrigado a repassar isso, porque essas despesas são consideradas despesas ordinárias do condomínio. Então, supondo que ela não queira pagar, quem é que vai arcar com essas despesas? O próprio condomínio. Então, muitas vezes, acaba incluindo isso no rateio da cota básica, dividindo isso de outras maneiras. Então, eu creio que fica mais transparente, mais justo, né? Que venha demonstrado no boleto bancário o quanto é a cota básica, o quanto é o rateio das despesas de água, o quanto é as despesas de chamada extra, as despesas bancárias, enfim, não é? Eu acho que fica mais transparente, né? Mas é legal, sim, é permitido que os condomínios cobrem essa tarifa bancária pela emissão do boleto. Imagine uma situação totalmente diversa dessa, onde ela teria que se deslocar até a administradora para fazer o pagamento na boca do caixa, né? Ou até uma agência bancária para fazer um depósito identificado na conta do condomínio, informando que é o apartamento dela que está pagando. Com certeza é bem mais burocrático, bem mais oneroso do ponto de vista de tempo, né, Machado? Então, vejo assim que não influencia muito essa questão da cobrança. Claro que ela não pode ser uma cobrança exacerbada, né? Vamos lá, um real, dois reais, três reais pela cobrança, no máximo, é o que tem se praticado aí no mercado. É legal, sim, essa cobrança. É por isso que às vezes eu fico vendo aos poucos, às vezes tem três bilhões e não sei quantos bilhões de lucros no semestre, deve ser por causa desses três reais aí que eles cobram no condomínio. Doutor Daniel, deve ser por isso. É, mas, Machado, para tranquilizar... Vamos lá para a próxima... Para tranquilizar aí o telespectador, hoje nós estamos já com o PIX, né, aí nós já não vamos ter mais despesa de transferência, daqui a pouco, quem sabe, não pode ser uma solução para os condomínios aí. Nós vamos fazer um rápido intervalo, mas é bem rapidinho aqui, é só um tempo de a gente tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Esse é o Consumidor em Pauta e você está tratando hoje, está resolvendo hoje as suas questões sobre direito imobiliário. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui o doutor Daniel Escalona, que está respondendo as perguntas de vocês sobre as questões imobiliárias que vocês nos apresentam. O senhor Carlos Alberto, aqui de Porto Alegre, ele diz que é proprietário de um imóvel cujo contrato de locação já terminou há três meses. Agora ele informou ao locatário que quer o apartamento de volta, mas o locatário se recusa a sair alegando que o contrato foi prorrogado automaticamente e que, por isso, não vai entregar o imóvel. E o senhor Carlos Alberto quer saber se ele pode fazer isso. Então, Machado, essa é aquela questão que a gente já suscitou aqui no programa inúmeras vezes. É preciso observar alguns detalhes nessa contratação. Primeiro, se ao fixar o prazo da locação, foi estabelecido o prazo, observado, o prazo de 30 meses, sendo o prazo, então, de 30 meses, o senhor Carlos Alberto poderia notificar o inquilino e exigir a desocupação em 30 dias. Observado o prazo da contratação. Supondo que o prazo seja inferior e não conste cláusula de renovação automática, certo? Por igual período, o que acontecerá no caso do senhor Carlos Alberto? Ele só poderá retomar o imóvel em algumas das hipóteses, porque ele não terá direito à chamada denúncia vazia. Então, é preciso observar, antes de responder a pergunta do senhor Carlos Alberto, se o contrato dele estabeleceu uma renovação por igual período ao término do primeiro prazo. Se estabeleceu, ele, de fato, não poderá retomar o imóvel do inquilino. Se não estabeleceu, vale a regra legal, a prevista na Lei nº 8.245, que estabelece que, vencido o prazo da locação, passa ela a vigorar por prazo indeterminado, cabendo ao locador denunciar a locação mediante aviso com 30 dias de antecedência. Então, é detalhe contratual. Muitas vezes, o contrato prevê a renovação automática por igual período no silêncio das partes e, outras vezes, não prevê. Se não prever, vale o estabelecido em lei. Ou seja, passa a vigorar por prazo indeterminado e é podendo o locador, então, o proprietário, denunciar o contrato mediante aviso prévio de 30 dias. Doutor Daniel Descalona, a próxima pergunta agora, ela é aqui de Porto Alegre também, é do senhor Luciano. Ele diz o seguinte, mora em uma casa alugada há três anos. Agora, ela está começando a apresentar problemas como vazamentos no telhado, janelas com dobradiças quebradas, sistema hidráulico com cheiro forte de ferrugem, entre outros. Essas reformas são de responsabilidade do proprietário? Se sim, como faço para que ele providencie os reparos? Veja, o senhor Luciano narra problemas de goteira, problemas no telhado. Via de regra, esse tipo de problema é problema estrutural, portanto, responsabilidade exclusiva do locador, do proprietário do imóvel. Para simplificar, porque essa é uma pergunta bastante recorrente aqui no programa, e eu gostaria de simplificar assim para que o ouvinte e o telespectador entenda quando é a responsabilidade do inquilino e quando é a responsabilidade do locador. Aquelas manutenções que são de responsabilidade do inquilino, são aquelas que são provocadas por ele próprio. Então, vamos lá, recebeu um chuveiro funcionando, queimou durante a locação, é evidente que o inquilino terá de consertar o chuveiro. Recebeu um piso em condições, deixou cair lá um objeto, danificou o porcelanato, o piso. Então, evidente que esse tipo de manutenção, de benfeitoria, será feito pelo locatário. Agora, quando não acidental ou não intencional, via de regra, as responsabilidades são do locador, especialmente quando se trata, como é o caso do Sr. Luciano, de vazamento no telhado, portanto, um problema estrutural. A lei é muito clara, ela se estabelece como sendo responsabilidade do proprietário. Como é que ele faz para comunicar isso? Se ele tem a locação através de uma imobiliária, ele faz uma correspondência para a imobiliária pedindo providências. Se ele tem a locação diretamente com o proprietário, então, que encaminhe diretamente ao proprietário o seu pedido de reforma ou de benfeitoria, de correção desse problema. Simples assim. Veja bem o problema do Sr. Jonatas, que mora em Viamão, Dr. Daniel. Sou fiador de um contrato de locação. Descobri que o inquilino não paga o IPTU desde 2017. Minha dúvida é se sou responsável por essa dívida também. E daí, Dr. Daniel? É preciso observar, veja, Machado, um detalhe curioso nessa relação envolvendo o IPTU nas locações residenciais. O IPTU é uma obrigação propter-rein, portanto, persegue o imóvel, não o proprietário, né? Mas é uma obrigação do dono do imóvel. Agora, é bastante comum estabelecer-se nas locações, ao início da locação, que o locatário pagará, além do aluguel, as despesas do IPTU. Se estiver expresso isso, a responsabilidade é do locatário, por via de regra e, por consequência lógica, também responsabilidade do fiador, no caso do Sr. Jonatas aí. Então, se constar do contrato que esta obrigação foi transferida do proprietário ao inquilino, o Sr. Jonatas, enquanto fiador, será também responsável por esse pagamento. Que coisa, por isso que não se consegue com esse fiador mais hoje, né? É quase tudo na base da fiança, da seguradora, e não é sempre pessoal aí, mas... Veja, essa pergunta aqui, doutor Daniel, ela remete muito a alguma coisa que o Sr. já falou aqui no programa. O Sr. Rodolfo de Santa Cruz do Sul, lhe disse que é proprietário de um imóvel que ele aluga para ter uma renda extra. Visando ter maior segurança financeira, ele sempre coloca uma cláusula no contrato que, se o inquilino devolver o imóvel antes do prazo contratual, terá que pagar a multa integral, independentemente do tempo decorrido. me disseram que essa cláusula não tem validade. E o Sr. Rodolfo, lá de Santa Cruz, quer saber se isso é verdade, doutor Daniel. A cláusula de fixação da multa é legal. O que não está legal, digamos assim, no procedimento lá do Sr. Rodolfo, é a exigência integral da multa, certo? Porque, veja, Machado, a multa, a lei de locações, ela estabelece que fica facultada ao inquilino desocupar antes do prazo, pagando a multa estabelecida no contrato, a multa pactuada, de forma proporcional. Então, veja, o que ele deve fazer? Vamos lá, estabeleceu uma multa de R$ 3 mil, correspondente lá a três meses de aluguel, de R$ 1 mil por mês, então, R$ 3 mil de multa a três meses. Essa é uma multa compensatória, caso o inquilino venha a quebrar esse contrato, certo? Então, ele... Mas vamos supor que o inquilino tenha cumprido metade do contrato. Fez uma locação por 30 meses. Tem uma multa prevista se desocupar antes do final dos 30 meses de R$ 3 mil, três meses de aluguel. Mas ele cumpriu a metade do contrato, evidentemente que essa multa não será de R$ 3 mil, será de R$ 1.500. Então, a lei estabelece isso, que a multa pela desocupação, pela quebra do contrato e pela desocupação antes do prazo fixado para a locação, ela deve ser cobrada pelo proprietário proporcionalmente ao tempo que faltar para o integral cumprimento do contrato. Então, se ele cumpriu a metade, metade da multa. se desocupar no primeiro mês de locação, multa integral. Então, a fixação da multa não está errada. O que pode estar errada é a forma de cobrança que o senhor Rodolfo está procedendo. Está vendo? Eu falei que era alguma coisa sobre o que o doutor Daniel já tinha conversado aqui, já tinha falado. E realmente é isso. Também, o cara quer cobrar a multa inteira do período todo, 30 meses, daí vai ficar pesado. O senhor, o cara... Deixa, Machado, uma situação... E por que a lei prevê isso também? Quis o legislador proteger, de certa forma, também o inquilino contra essas cláusulas abusivas. Porque aí não... Imagina o sujeito aluga por 30 meses, ao cabo do 28º mês, faltando dois meses, ele é obrigado a desocupar por qualquer motivo o imóvel, vai pagar três meses de multa. Não, né? Seria mais fácil pagar os dois meses de aluguel, né? Que faltam, né? Então, para esse tipo de situação é que ela deve ser cobrada proporcionalmente, né? Tá certo. O senhor Marivone mora em Eldorado do Sul. Estou comprando minha primeira casa própria, mas me surgiu uma dúvida. Presto que me esclareçam se sou eu ou o vendedor que tem a obrigação de pagar os impostos e taxas do cartório. O senhor também já falou sobre isso aqui, doutor Daniel Rolfe. Sempre as despesas de aquisição são por conta do comprador. Então, vamos lá. O senhor Marivone está comprando um imóvel usado, né? O que ele tem de pagar? Ele tem de pagar lá o ITBI, o imposto de transmissão, as despesas de tabelionato para que seja lafrada a escritura, as despesas com o registro de imóveis para registrar essa escritura, né? Registrar a transferência do domínio do imóvel, a propriedade sobre o imóvel. Essas despesas são, via de regra, sempre por conta do comprador. Essa é a obrigação legal do comprador. Doutor Daniel Escalona, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor. Hoje é tarde aqui nesse programa, é tarde, quase noite, que tratou de direito imobiliário e que respondeu as perguntas dos nossos telespectadores. Muito obrigado, doutor Daniel, que o senhor volte sempre e que a pandemia vai embora de uma vez, tá? Muito obrigado pela sua presença aqui. Um grande abraço. Obrigado, doutor. Obrigado, doutor Daniel. Lembrando a todos que nesta quarta-feira eu estarei de volta aqui e vou tratar mais uma vez de direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.